Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal. Circuito Ativo, pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Circuito Ativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, porque são seis anos levando macetes do áudio, pra que você possa se introduzir um som de qualidade. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos, pra que essas informações possam chegar a pessoas que precisam. E pra você que tá chegando agora, você que já é do canal, lembrando que o Circuito Ativo ainda tá com aquela mega promoção, por apenas 40, 40 reais, precinho de ensaio, você mixe, masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato pelo e-mail, circuitativobrasil.com, circuitativobrasil.com. O e-mail tá aí na descrição do vídeo. E lembrando pra você que quer melhorar sua técnica no violão, na guitarra, ou você quer aprender a tocar violão e guitarra, eu deixei um link aí do Daniel Gomes, tá? Um dos melhores professores de violão e guitarra do Brasil, tá? São mais de 200 aulas, tá? Você vai ter muito conteúdo, é só clicar no link e você vai ser direcionado diretamente pro site e lá você vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então não perca tempo. Vamos lá então, vídeo de aula de hoje. A gente vai falar do Vortex e também do Pluto, já já vou mostrar, tá? Um VST de saturação e outro VST de efeitos, tá? O Vortex, ele é um VST de quatro tipos de saturação, tá? Ele tem uma interface até muito interessante, você tá vendo aqui na sua frente aí na tela, entendeu? E você consegue fazer quatro níveis de saturação. Pode ser usado em bateria, que é muito bom, pode ser usado pra baixo, guitarra, voz, qualquer tipo de instrumento. Com certeza você vai conseguir criar muita coisa bacana aqui e dar aquele calor que seu som tá precisando, tá? Pegar aquela profundidade da sua mix e deixar seu som com aquela cara bem profi. E a ideia é essa. E o circuitativo sempre traz pra vocês os melhores VSTs pra que você possa sim conseguir fazer um som de qualidade. Então os melhores produtos estão sempre passando por aqui. É só ficar ligado no canal. Vamos lá então. A gente vai fazer um teste numa bateria aqui com o Vortex primeiro. Daqui a pouco eu já mostro o Pluto, tá? Que é um VST de efeito, tá? É reverb, delay, phase, chorus. É tudo misturado, tem várias cadências de efeito e é muito bom, tá? O Vortex, ele tem um botão aqui, ó, que você controla o nível, tá? De saturação que você quer no seu áudio, tá bom? Quatro tipos de saturações, olha que bacana. Meio espacial, meio moderno, né? A interface dele é muito bonita, beleza? E temos aqui um controle de cola, filtro e mix, tá? Como eu tô usando no auxiliar, eu não mexo nesse botão da mix, a não ser que eu use ele insertado na track, aí eu controlo por aqui. Mas como eu tô usando no auxiliar aqui, esse mix eu não mexo, beleza? Vamos sentir o som da batera com ele e sem ele, pra gente ver o que que ele faz. Você vai ver que ele traz uma profundidade pra hip hop é muito bom, pra trap é muito bom, pra música eletrônica também e também pra rock and roll, pra qualquer tipo, qualquer estilo. Você vai conseguir fazer um som realmente texturizado e sólido. Vamos lá então. Vamos pegar a bateria aqui, eu peguei uma bateria eletrônica, tá? Pra gente fazer a videoaula. Então vamos lá. Vamos ouvir primeiro a bateria, sem ele, tá? Essa é a bateria sem ele. Vou soltar de novo, bota o fone aí e você vai ver que vai dar uma texturizada poderosa. Eu já fiz uma saturação aqui, o nível que eu quero é 83%. Vamos ver como é que fica, beleza? Beleza? Vamos lá, sem ele de novo. Não precisa nem falar mais nada, né? Simplesmente os seus ouvidos aí já sentiu a pancada. Agora eu vou trocar as saturações pra você sentir a diferença entre uma e outra. Vamos lá então. Vamos começar daqui. Beleza pura, hein? Que VST maravilhoso, hein? Então tu tá com aquela bateria fraquinha, aquela bateria que tá magrinha, com fome, alimente ela com Vortex. Vamos lá então. Vamos pro próximo VST. Então a gente tá com o Pluto aberto aqui, deixa eu fixar. Então vou trocar os efeitos aqui pra você entender, ver o que ele faz, tá? Isso aqui pode ser usado pra voz, pra qualquer coisa, tá? Pra guitarra principalmente, você quer fazer aquela guitarra viagem, né? Isso aqui vai ser uma maravilha, tá? Você vai conseguir texturizar a sua guitarra numa atmosfera cósmica. A verdade é essa. Vamos lá então. Vamos ouvir a primeira aqui. Vamos lá. Beleza pura. Aqui embaixo você tem um Rate, você tem um Filter Rate, um Stereo, tá? Que você pode abrir e também um Blend, tá? Eu não mexi em nada aqui, mas os controles estão aqui embaixo. Você pode fazer a alteração do seu jeito. Vamos lá então. Vamos ver os presets que ele tem. Vamos dar uma olhada nos presets. Eu tenho aqui Delay, né? FX. Como eu falei, pode ser usado pra voz, guitarra, qualquer coisa, cara. É um multiuso. Reverb. Vamos usar esse Reverb aqui pra ver qual é, né? Esse Cabin Fear. Você sentiu aí uma pancada no ouvido, né? Vamos usar outro aqui. Vamos lá. Continuando no Reverb aqui pra ficar legal. Esse Club. Você vê que o som é muito bom, né, cara? É muito bem feito. Isso aqui pra voz vai ficar maravilhoso, tá? Vamos ver mais um aqui. Esse Space aqui, ó. Vamos ver mais um aqui. Vamos ver esse Delay Plate aqui. Vamos ver esse Delay Plate aqui. Olha aí, que bacana, hein? Vai dar pra tirar uma sonzeira com ele, né? Então é isso aí, galera. Essa foi mais uma videoaula circuitativa aqui no canal Circuitativo. Só pra apresentar esses produtos. O Vortex e o Pluto, tá? Não é o Pluto da Disney, tá bom? Você consegue tirar uns efeitos bacanas. Os presets ali ajudam muito também. Se você quiser configurar do teu jeito. Fique à vontade. Pra guitarra, pra baixo, bateria, teclado, violino, vocal principalmente. Isso aqui vai dar o que falar, tá? Já tá dando o que falar, né? Tá sendo muito usado lá fora. Então o circuitativo sempre traz a novidade aqui pra vocês. Valeu? Então até a próxima videoaula. Divulguem o canal pro seu amigo. Um abraço. Fui! Fui!